Olá, está começando mais um programa. Dicas sobre o mundo da moda, da beleza e tudo o que fizer de você uma mulher mais bonita e empoderada, a gente mostra aqui no Mais Bonita. E no nosso programa de hoje nós vamos falar muito sobre atividade física, sobre alimentação e tudo o que envolve nesse lifestyle aí que contribui também para a nossa beleza. E para esse bate-papo eu trouxe uma dupla excelentíssima de profissionais comigo hoje, Amanda Monteiro, nutricionista e Bruno Freitas, personal trainer. Sejam muito bem-vindos ao Mais Bonita. Obrigado. E eu já queria iniciar o nosso papo perguntando a vocês o que levou vocês a entrar nesse mundo mais ativo. Eu acredito que o que mais me motivou foi o próprio resultado. A gente começa às vezes de forma despretensiosa, começa a fazer atividade física, quer melhorar um pouquinho, começa a se alimentar melhor, começa a melhorar a qualidade de vida, a saúde e aí a gente vai se apaixonando. Eu sempre brinco e falo que é um caminho sem volta, que é um caminho que a gente entra e a gente vai se apaixonando. E você já fazia atividade física antes de iniciar a faculdade? Já fazia, mas foi um período em que eu não tinha muita noção de alimentação. Então eu vivia muito naquele efeito de ter um bom resultado e aí não conseguia levar aquele resultado adiante. e aí na medida que eu comecei a estudar, comecei a entender, eu comecei a melhorar ainda mais o resultado e aí foi embora. E você, Bruno, o que te levou? No meu caso, eu sempre fui muito ativo, sempre pratiquei esporte, pescapoeira, jogava bola, vôlei. Mas teve um período que eu fui morar sozinho, em 20 anos, 21 anos, fui morar sozinho, comecei a ganhar muito peso. Não sabia o que comer direito, fazia muito empanado, muita fritura. E eu comecei a ganhar peso, ganhando peso, fiquei com 100 quilos acima do peso, né? Fiquei bem gordinho e vi que não estava legal. Era um curso que eu nunca tive e nisso aí eu comecei e falei, não, cara, vou mudar de vida. Comecei para a academia, né? Em uma época que nem era, hoje em dia é mais que moda ir para a academia. Na época a mim não tinha isso. Comecei a frequentar a academia, fazer uma dieta. Na garra mesmo, né? É, de cabeça própria, assim, cortando carboidrato, sem entender direito. Fazendo certo, fazendo errado, algumas coisas certas, outras erradas. Aí durante esse processo eu consegui emagrecer, perdi o peso que eu tinha ganhado e comecei a estudar. Eu sempre gostei muito de estudar sobre o que eu estava fazendo. Então para me entender melhor sobre todo aquele processo eu comecei a estudar. E nisso aí eu tive esse gatilho, amigos começaram, viram me emagrecendo, começaram me perguntando o que eu estava fazendo. Ah, estou malhando, fazendo dieta e começou muita gente a me procurar até fazer consultoria. Eu comecei a fazer, eu comecei a fazer, foi automático, ah, foi, pô, cara, eu vou fazer a educação física. Foi natural. Ah, eu trabalhava com totalmente outra área, trabalhava com indústria de cerâmica, comecei a fazer a educação física, realmente me apaixonei pela área, é algo que eu amo fazer, me descobri nesse meio e até hoje ainda deu certo. Eu acho que a maioria começa assim, Maísa. Primeiro vem atividade física, paixão e depois a gente quer aprender mais. Ou porque tem um objetivo específico que é emagrecer. Na maioria das vezes as pessoas estão em busca de resultado estético. E aí depois que entra, aí você começa a ver resultado, você vai, né, vai tomando gosto realmente pelaquilo. O Bruno entrou assim, eu também na época era a mesma situação, sempre bem gordinha, sempre acima do peso. E aí ficava tentando, né, melhorar e aí a gente acaba entrando nesse mundo. E qual que é a importância, Amanda, assim, do equilíbrio, né, entre a atividade física e a alimentação? São duas áreas que se complementam, né, Bruno? A gente sempre está conversando sobre isso, a gente precisa das duas coisas, né? E o mais importante, o que a gente sempre fala muito, é exatamente isso, o equilíbrio. Porque muita gente quer de cara já cortar, por exemplo, a pessoa que gosta de tomar uma cerveja no final de semana, já quer cortar a cerveja, não é o certo, é diminuir. Equilíbrio em todos os sentidos. Ah, eu gosto de tomar muito açaí, não é cortar, é diminuir. Ah, eu não gosto de fazer aeróbico, não precisa fazer uma hora de aeróbico, faz 30 minutos por dia, é começar devagar. Eu costumo falar que nada em extremismo dá certo. Com certeza, é equilíbrio. Tudo é equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Amanda, e existe, assim, cada dieta para algum tipo de paciente, assim, são específicos? Existem algumas situações que sim, por exemplo, às vezes a gente pega um paciente que ele não está ali por questões estéticas, né? Para emagrecimento, hipertrofia, às vezes ele tem uma alergia alimentar, ele tem algum problema gástrico, então existe essa situação. E existe também dentro dessa parte estética algumas variantes, por exemplo, às vezes tem um paciente que ele é praticante de corrida de rua, o outro que quer uma performance para competir no crossfit, por exemplo. Então, nesses casos, a gente tem algumas diferenças, enfim, no paciente de alimentar. A alimentação. E no caso dos treinos, Bruno, existe algum treino específico para cada tipo de aluno? Não, eu costumo falar, tem gente que procura, né? Ah, eu quero treino para queimar gordura, quero treino para crescer. Não existe isso. O que vai te fazer perder gordura, emagrecer ou ganhar massa muscular é a sua dieta. E ponto. Dieta com déficit calórico para emagrecimento, né? Como a Amanda sabe. E dieta hipercalórica para ganhar massa muscular. Porque o gasto calórico é igual ao treino. O treino que você faz, vocês são meus alunos, né? É, somos alunas de Bruno aqui. O treino que você faz é um treino de força, como a Amanda faz um treino de força também. Então, assim, o que vai demandar é a dieta. Sempre. Eu sempre complemento isso daí, sempre bato nessa tecla. Apesar de eu ser nutricionista, durante a consulta, quem meu paciente sabe? Eu sempre friso a questão da atividade física. Claro, assim, a dieta é fundamental. Mas, por exemplo, um paciente que quer emagrecer, às vezes ele não faz atividade física ou faz algo bem leve e ele segue uma dieta religiosamente. Ele vai ter o resultado. Agora, se o cara quer hipertrofia, é difícil, né Bruno? Só com dieta, sem treinar, se você não estiver todo dia ali, sinalizando para o seu músculo que ele tem que sofrer esse processo de hipertrofia. Não adianta. Esse ponto é muito importante. As pessoas acham que é o contrário. Mas o ganho de massa muscular é muito mais difícil do que o emagrecimento. Você até emagrece, às vezes, sem atividade física. É claro que a atividade física vai potencializar e melhorar muito mais a qualidade do emagrecimento. Isso é fato. Tem gente que acha que você treinar com carga não gasta muitas calorias. Ao contrário, às vezes a pessoa me procura, quer fazer um treino tipo circuito. Ah, vamos fazer um circuito que eu quero emagrecer. Não, se você treinar com carga corretamente, você vai gastar a mesma quantidade de calorias ou até mais do teu próprio circuito funcional. E no caso dos treinos, existe algum tipo de treino específico para queima de gordura localizada? Tipo assim, abdômen, quero perder só a gordurinha ali. Não, isso é um mito, né? Isso é um mito que não existe. E eu procuro, né? Todo mundo pergunta e a gente tem que orientar. Ah, eu quero um treino para perder barriga. Isso não existe, tá, galera? Não tem. Isso não existe, é mito. Não existe treino específico. A gordura a gente perde de forma uniforme. Quando você emagrece, você emagrece como um todo. Então, onde você acumula gordura, você vai emagrecendo. Não existe treino para perder gordura de braço, perder gordura de perna. Você vai emagrecer como um todo. E às vezes, né, Bruna? Às vezes, aquele ponto que a pessoa mais quer perder a gordura, às vezes, é o último lugar em que ela perde. Porque, às vezes, é uma região em que ela tem mais acúmulo de gordura. Então, como ela vem perdendo como um todo, ela vai diminuindo aquelas regiões que já tinha pouquinhas e logo fica com um pouco mais seca, mais definida. Não, onde você acumula mais. É o último. Por exemplo, no flanco, geralmente, acumula mais gordura. É mais fácil de ter. É mais fácil da gente conseguir ter e mais difícil de perder. É a famosa coxete. E você vai melhorando bastante com o tempo. Mas aquela parte bem sequinha, isso aí. Entendi. E no caso de músculo, que a gente estava falando, né, de tonificar os músculos. Para alguém que não queira fazer musculação, vamos supor assim, existe algum outro tipo de exercício para que a gente consiga tonificar os músculos? Há algumas atividades físicas, como cadistemia, que é um treino com o próprio corpo, que dá um estímulo. Mas tonificar é só na musculação, no treino de força. E o CROEFIT também, como envolve bastante carga, também. Ah, sim. Porque eu falo que eu lembro muito da pandemia, que as academias ficaram fechadas, as pessoas só tinham acesso a pedal, a corrida. Muita gente emagreceu, até por conta de síndrome que adquiriu, não conseguiu comer, preocupado com a pandemia. Muita gente, peguei muita gente, muito cliente mesmo, que emagreceu e ficou flácido. Não tinha como... Mas por quê? Porque o pedal não vai te dar a massa muscular. A corrida não vai te dar a massa muscular. É mais metabólico. É exercício aeróbico. Então você tem que fazer o quê? O chamado treino de força. Uma musculação, um crossfit, que aí sim você vai tonificar. Envolva carga. Sem carga não vai ter tercidrofia. Sem carga não vai ter tonificação. E nessa questão da alimentação e treino, tem muita gente que acaba também sofrendo com o efeito sanfona, né? Sim. Quando para os treinos, acaba emagrecendo, fica nesse engordo, emagrece. Como que funciona isso? O que fazer pra gente não sofrer com esse efeito sanfona? Continuar treinando. Continuar treinando e continuar a comer bem. É o que eu falo pro pessoal. Quando você muda o seu estilo de vida e você começa a ter esses resultados, né? Seja lá emagrecimento ou hipertrofia, se você continua naquele estilo, você continua a ter resultado e continua até progredindo naquele resultado. Agora, parou, você vai regredir. Não tem jeito. Então o efeito sanfona é justamente o... Digamos assim, é o efeito desse processo. De começar e parar. Então não adianta. Ah, eu vou fazer aquela dieta pra emagrecer e quando emagrecer eu vou voltar ao meu hábito antigo? Não vai adiantar nada. Então a gente primeiro tem treinamento, na verdade. Pelo contrário. Isso pode ser até um agravo. Por quê? Às vezes as pessoas fazem dietas sem acompanhamento de profissional, sai cortando tudo, só falta cortar os pulsos. E aí, bum, tem aquele emagrecimento. Mas não é um emagrecimento de qualidade. Perde gordura? Vai perder, com toda certeza. Mas perde massa magra também. E aí, por quanto tempo você consegue ficar naquela restrição toda? Você não sustenta. E aí vem a compulsão, né? E aí você volta a comer tudo que você comia antes, depois de um tempo, só que muito mais compulsivo do que você era antes. E às vezes você tem muitas... Volta o peso. É, alunas, ou no caso pacientes, né? Com compulsão alimentar. Às vezes pega pacientes que vieram justamente desse processo. Ou porque passaram por alguém que não fez da forma correta, ou porque fizeram por conta própria. E aí vai voltar compulsivo. Vai engordar tudo de novo e às vezes até um pouco mais. Um grande exemplo que a gente tem agora é a nossa reta final de verão. Chegando perto do verão, a academia alota, o pessoal desesperado, entra tomando um monte de coisa, hormônio, treinando igual maluco. Chega no verão, volta todo mundo pra mesma coisa que tava antes. Para a academia. Você vê que a academia enche em setembro, outubro, novembro, dezembro. E depois vazia. E esvazia em março. Aí fica março, maio, abril vazia, junho vazia. Eu costumo falar que o corpo que você constrói pro verão é feito no inverno. No inverno, exatamente. Mas a maioria faz o contrário, vai no desespero, faz alguma coisa rápida, alguma coisa extrema e depois engorda tudo de novo, perde massa muscular e fica esse efeito sanfone. E nessa reta aí do verão, né? Você recebe muitas alunas querendo assim um treino mirabolante, querendo dietas, amando, comendo dietas mirabolantes. O combo do milagre. É o famoso combo do milagre. Todo mundo quer de imediato. De imediato. E não é assim, é um processo. E no caso do uso de hormônio, como que funciona? Tem muitas pessoas que fazem uso indevido de hormônios. Acredito que tanto pacientes na alimentação, quanto também nos treinos. Como vocês lidam com isso? É muito complicado, né, cara? Porque geralmente a maioria das pessoas, a informação tá aí. Mas muitas vezes não conseguem pagar um médico pra poder fazer um tratamento certo. Aí vai na internet. E vem do imediatismo também, né? Eu já peguei, eu lembro de uma menina da Bahia, que eu peguei uma vez, a menina chegou pra mim careca. Sério? Eu nunca tinha visto isso, mas a menina chegou pra mim careca. Ela tomou tanto hormônio que ela perdeu todo o cabelo dela. Chegou pra mim desesperada, fez um ciclo de hormônio muito forte, masculino. Que é algo que sim, eu sempre falo, mulher não deve usar. Tem coisas que mulher não deve usar. Fora que fez colaterais, como o acne, a queda de cabelo que eu acabei de falar, hipertrofia de clitóris, a voz engrossa. Então assim, realmente o hormônio não é brincadeira, tem que ter um acompanhamento sério. Que é o correto é isso aí. Que é o correto, porque as pessoas em busca do corpo perfeito fazem de tudo. E realmente é muito perigoso. E como a gente conversa também, hormônio é cereja do bolo. E a gente vê justamente o contrário. A pessoa tá ali querendo saber sobre a consulta, sobre o treino e já quer saber do hormônio junto. E não é assim. Primeiro você tem que ter uma adesão ao treino, uma adesão à dieta. Porque já procura um profissional querendo saber do hormônio. Do hormônio, e não é por aí. Achando que aquilo vai te dar o resultado e pronto. Não é assim. Tudo pelo imediatismo, né? Exatamente. Eu vou chamar um intervalo pra gente rapidinho e a gente retorna no próximo bloco com mais assunto, tá bom? Tá bom. Voltamos já já. Estamos de volta com o Mais Bonita. E no primeiro bloco nós terminamos falando sobre o uso de anabolizante, né? Sobre esse imediatismo que as pessoas tanto querem pelo corpo perfeito. E existe também a questão dos suplementos, né? Que a gente vê vários tipos aí no mercado. Os suplementos realmente funcionam? A gente precisa, necessita tomar os suplementos, né? Pra ter um corpo legal. Alguns sim, né? Outros não. A grande maioria não. O que a gente mais tem no mercado aí é uma diversidade muito grande de suplementos. E isso até confunde muito as pessoas, né, Bruna? A pessoa chega na loja, não sabe o que é, o que realmente vale a pena. O suplemento mais estudado, que tem mais eficácia comprovada cientificamente, é a creatina. Ah, é a creatina. Isso eu já passo pra todos meus alunos, alunos, porque realmente é válido. Não tem evidência. Que tem evidência científica de eficácia. Então ajuda muito realmente no meio de massa muscular. E que as pessoas têm muita dúvida, né? É, tem gente que acha que... Gera muito. É, tem muito. Isso é mito, tá, gente? Tudo mito, né? Isso é mito. A creatina, no caso, ela age, né? Ajuda em ganhar massa muscular, ajuda na regeneração muscular durante exercício, na fadiga. Exatamente. Então ela ajuda mais do que atrapalha, né? As pessoas pensam que... Até pra questão de volume muscular, ela tem esse efeito do pump, né? Que a gente fala. Que é no músculo, né? Porque tem um acúmulo intramuscular. O que acontece, muitas vezes, é que como tem esse acúmulo intramuscular, se a pessoa tem, né, um percentual de gordura alto e ela tá fazendo aquele pump, né? Aquele volume muscular, dá uma falsa ideia de que tá empurrando aquela gordura. E aí a pessoa se sente mais inchada, mas não é a gordura que tá aumentando, é a musculatura que tá por baixo. Um outro experimento também que eu acho muito válido da galera usar é a cafeína. A cafeína, os termogênicos. Que tem muitos científicos que provoca realmente a termogênese, ajuda na perda de gordura, acelera o metabolismo. Melhora a disposição pra treino. Melhora a disposição. E automaticamente, se você treina, melhor você gasta mais. Então tem esse efeito indireto sobre o emagrecimento. E os usos, no caso da cafeína, dos termogênicos, a gente pode usar também pra musculação ou só pra parte de aeróbica? Pra musculação também. O que eu não recomendo muito é a pessoa usar tipo a noite, porque tem gente que acaba causando insônia, né? Mexe um pouquinho no sono. Aí isso é muito individual, tem gente que tem sensibilidade, gente que é mais resistente a isso, né? Sim. E na questão do whey também, né? Tem o whey que a gente vê muitas pessoas usando também. É necessário fazer o uso do whey? Não necessariamente, né, Amanda? É, não. O whey, na verdade, ele é só uma fonte de proteína, assim como o ovo, frango, carne, albumina. Um prato de comida substitui o whey. É, exatamente. É só uma proteína. Então a gente pode suprir a proteína do dia com o whey ou com o alimento. É só um adicional, então, na coferia. É, assim. E a Amanda indica muito, a gente acaba indicando porque é prático. É prático. A pessoa não pode comer, não tem o que comer. O whey é pra dia. É prático, você consegue elaborar uma receitinha ali usando aquele whey. Ou em algumas situações em que a pessoa é muito pesada e aí a demanda de proteína é um pouco maior. Ela fica meio enjoada de comer aquele monte de ovo, de carne. Então a gente já diminui um pouquinho aí e complementa, suplementa realmente com o whey. Então é apenas um complemento da nossa alimentação. A gente consegue perfeitamente planejar uma dieta sem o whey. Aham, entendi. Ela não é obrigatória, não. Tem muitas pessoas que têm dúvidas, né, sobre isso e acham que pra iniciar a academia logo precisa comprar um whey, né. O mais importante é começar a treinar pela dieta. Você começa a comer bem e treinar é o principal. E na questão do aeróbico, assim, tem alguma importância do aeróbico antes ou depois do treino? Alguma diferença? O que eu sempre falo é o importante é você fazer, né. Porque cada pessoa tem uma rotina individual. Tem gente que vai poder fazer um aeróbico antes ou não vai poder fazer depois. Depois do treino é mais efetivo. Você gasta mais calorias. Porque geralmente quando você começa na esteira a fazer um aeróbico na bike, você vai aquecer. Ah, entendo. Quando você tá treinando e já vai pro aeróbico, você já aqueceu. Já aqueceu e já tá só perdendo. O seu metabolismo já tá lá. Tinha. O seu corpo já tá em pó, tem queima de gordura. Então quando você vai pro aeróbico depois do treino, é mais eficaz. Você queima mais. Fora que às vezes também tem gente que, eu até sobre isso eu converso com os pacientes. Às vezes você fazer o aeróbico antes, ah, vou fazer uma hora de esteira antes. Quando você vai pro treino de força, que é importante, você já não tá mais com a mesma energia, entendeu? Você gastou energia no aeróbico. Acaba atrapalhando. Acaba atrapalhando no treino. E nessa questão do tempo, você tem algum horário específico melhor pra gente treinar? Pra fazer uma situação? Estudos científicos já mostram que pela manhã... Questões hormonais. Questões hormonais. A testosterona tá mais alta, o nosso corpo tá melhor. Mas é aquilo, repetindo. O importante é fazer. A melhor hora é aquela que você consegue fazer. Então você mesmo treina à noite, né? Sim, sim. Você não pode treinar pela manhã. É o único horário que dá pra mim é à noite. De manhã meu corpo não funciona. Ah, dos eventos já estrelados. O melhor horário é aquele que a gente consegue. Que a gente consegue. Exatamente. Mas no geral, de manhã, a gente consegue liberar mais hormônios. Liberar mais hormônios, sim. E na questão do carboidrato, assim, pra emagrecer. Vamos com a pessoa que quer emagrecer. Precisa cortar de vez o carboidrato? O carboidrato é um pobre coitado, né? É um pobre coitado. Só preconceito. Exatamente. Isso não existe, né? Pelo contrário. Existem vários estudos sérios que mostram a necessidade do carboidrato, né? Claro que dependendo do objetivo do paciente, a gente vai ter uma dieta um pouco mais low carb, ou uma dieta com carboidrato um pouquinho mais alto, de acordo com o objetivo e com a necessidade de cada um. Agora, cortar, isso não existe. Não existe, né? O carboidrato ajuda, inclusive, até na própria energia. Exatamente. No treino, na manutenção. É mais que social. É parte psicológica, né? Você corta o carboidrato, você não consegue, psicologicamente, se manter bem por muito tempo. E nessa questão da atividade física, eu vejo muitas pessoas também aumentando o consumo de água. Qual que é a importância da água? Total. 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 Para o metabolismo funcionar bem, eu sempre explico isso para os pacientes também. Para o nosso metabolismo funcionar da forma correta, a gente tem que estar hidratado. Para saciar o apetite, né, Amanda? Água é bom. É importante também. Para a presença de ventre, água é bom. Para tudo. Para intestino, para tudo. E ajuda a emagrecer? Com certeza, porque se o seu metabolismo funciona da maneira correta, ele é mais eficiente. Logo, se você está com déficit calórico, está treinando, você vai ter um emagrecimento de forma mais eficaz. Outro ponto também, as pessoas perguntam muito sobre diurético. O melhor diurético é a água. É a água, com certeza. Quanto mais água você beber, mais retenção você vai experimentar. Na verdade, então quanto mais a gente simplificar, né, a suporte é melhor. Esse ponto da água, é até interessante essa questão aí. Quanto menos água você bebe, mais retido você é. Aham. Então a gente acaba dando uma enxadinha mais. Exatamente. A água ajuda a gente a ficar mais seca. Aham. O seu corpo entende que você não está ingerindo água. Ele vai render aquele pouco que você está ingerindo. Aham. E no caso, eu te acompanho nas redes sociais, nós já somos conhecidas. Eu vejo que você também é praticante do crossfit. Aham. Musculação e crossfit. Como que funciona aí esse equilíbrio na sua semana assim? Então, eu tento dividir. Tem dias, né, que eu consigo às vezes até fazer os dois. Aí tem dia que eu vou só no cross, tem dia que eu vou só na musculação. E é um ponto interessante porque existe muita... Uma briga, né? Um preconceito. Um preconceito. E eu vejo os dois como aliados. Eu vejo um complementando o outro. Né, Bruno? Muita gente fica nessa dúvida aí. Ah, o que é melhor? O crossfit ganhou muito público, né? Por ser um treino mais dinâmico, um treino coletivo, ganhou muito público. Então, as pessoas querem fazer cross, mas também não querem deixar de fazer musculação. Deixar musculação. Então, pra quem busca hipertrofia, dependendo, né, da situação, a musculação, ela vai ser mais eficiente ali. Mas em outros pontos, o crossfit ganha. Então, por isso que eu digo que os dois se complementam. A gente precisa dos dois. A gente vê também aí muitos biotipos, né, de corpo. Tem a questão do ectomorfo, né, que é quem não consegue engordar. Metabolismo acelerado. Pra um ectomorfo, por exemplo, é recomendado praticar a musculação e o crossfit? É, a gente vai ter problema de ganho de massa muscular, né? É, tudo vai depender da dieta também, né? Que é tudo alinhado. Aí inclui a dieta. A dieta tem que ser mais calórica. Isso aí. É, porque o biotipo tem relação direta com o tipo de metabolismo, né, que cada um tem. Então, se é uma pessoa que tem um metabolismo muito acelerado, tem dificuldade pra ganho de massa magra, às vezes o excesso de um treino metabólico pode atrapalhar na parte de hipertrofia, se esse é o objetivo dele. É, entendo. Depende do objetivo da pessoa. E o que que emagrece mais, assim? O crossfit ou a musculação? O crossfit queima mais. Queima mais. Mas a musculação, aqueles dias pesados que a gente coloca muita carga, né, Bruno? Eu acho que no quadro geral, o crossfit queima mais. É, aham. No geral, no geral, sim. Porque dentro do mundo, como você treina, como Maísa treina. É, mas isso é muito interessante, porque eu vejo muita gente com essa visão do CROIS, que o CROIS sempre vai queimar muita caloria. Mas isso também é muito relativo, assim como na musculação. Por quê? É porque dá uma roubadinha. Não, não só isso. Mas, ó, eu sou uma pessoa um pouco mais treinada, já faço crossfit há mais tempo. Então, quando eu chego lá pra treinar, eu pego uma certa carga. Sim, entendo. Aí, às vezes, é uma pessoa que tá entrando lá hoje. Ela não vai entrar pegando aquela mesma carga. Então, o gasto energético ali não vai ser o mesmo. Assim como na musculação. Uma pessoa que pega um volume de carga maior, ou que faz um tempo maior de cardio, vão ter gastos energéticos diferentes. Exatamente. E a gente passou por uma pandemia aí, né? Mudando totalmente o assunto. A gente veio de uma pandemia aí, onde as pessoas tiveram que se reinventar, né? Nas atividades físicas, nos exercícios. Bruno fala isso com propriedade, né, Bruno? Bruno, com certeza, né? De aula em praça, de aula em webcam. Sim. E os alunos, né, procuraram formas de se exercitar em casa, né? Sim. Como que foi? Como que foi pra você lidar, assim, com essa questão? É, então, foi... Entrou pandemia, todo mundo desesperado, academia fechada. Eu tive que bola muito treino com o recurso que a pessoa tinha em casa. Por exemplo, a gente simulava uma vassoura com uma barra de agachamento pra agachar. Fazer exercício com balde, mochila nas costas. Eu acho que dá pra gente fazer melhor. Saco de 5kg de arroz. É. Eu acho que daria pro Bruno mostrar aqui pra gente, né? Posso mostrar. No ao vivo, assim, como que funcionava esses treinos assim em casa. Não improviso. O vídeo pra produção pegar uma barra, né? Pra gente simular uma vassoura, por exemplo, né? Tá. E o Bruno vai mostrar pra gente um pouquinho, né? De alguns exercícios que a gente consegue fazer em casa. Então, pessoal, simulando aqui, né? Um cabo de vassoura que todo mundo tem em casa. Vamos fazer agora um agachamento. Colocou a barra nas costas. Joelho pra fora, sempre. Perna abduzida. Agachou. Aí o número de repetições vai de acordo com o seu nível. Se você for iniciante, nível médio, avançado. Pode estar colocando um balde, um litro de água, areia. Pra aumentar a carga, né? É, geralmente quem é mais avançado não vai sentir muita coisa. E o joelho sempre tem que ser pra fora, né? O joelho sempre pra fora, tá gente? Se atentem a isso. E nunca passar também o joelho da ponta do pé. Do pé. Uhum. Outro exercício também que a gente pode estar fazendo aí é o unilateral. Avanço. Barra nas costas também. Uma perna na frente, a outra atrás. Agachou. Esses exercícios que você tá mostrando, então, foca mais na parte de inferiores, né? Isso. Só perna. Uhum. Perna e glúteos. Uhum. Que é o que a gente já faz na academia, mas de forma adaptada. Trocou a pé, né? Fez duas repetições devido. Ah, lembrando sempre. Fez duas repetições na direita, na esquerda também duas repetições. Pra não ficar com uma parte maior do que a outra, né? Desceu, joelho no chão e volta. Sempre também se tentando não deixar o joelho passar da ponta do pé. E pra fora também, né? Isso. Bruno, pra quem não tem uma barra assim, a gente consegue também com saco de arroz, né? Faz livro. Marcado litro de água. Litro de água. Tá segurando uma garrafa de água. Agacha também. Uhum. Tem várias formas, então, no caso. Outro exercício também que pega mais a parte de trás da perna, posterior e glúteo. Deixa eu ficar de lado, fica melhor pra câmera. É o estife. Uhum. Agachou aqui, ó. Olha a coluna reta. Uhum. A cabeça sempre acompanha o tronco. Não olhar pra cima. Não pode ficar olhando pra cima, então. Pra baixo. Uhum. Desceu. Pode colocar uma carga nas extremidades. E nesse caso, a gente joga força na coluna, no caso, ou não, né? Não. No braço. No braço e no glúteo, né? Você tem que contrair o abdômen sempre pra qualquer exercício, né? Pra trabalhar o core. Contrair o abdômen, glúteo pra trás. Uhum. Desceu. Vai sentir posterior. Trabalha mais a parte de trás. Se sentir a lombar, tá errado. Isso. Corrige. O estife é um exercício que, na verdade, fortalece o lombar, pega glúteo posterior. Então, você sentiu um pouco na lombar, é normal, mas dá um sentido dor na lombar. Entendo. Aí, também, a gente pode fazer um exercício superior. Uhum. Parte superior. Barra, com uma carga também, pra cima aqui, ó. Se não, numa rosca direta. Dá pra colocar uns sacos aqui pendurados também, né? Isso. Em cada... Em cada... Eu lembro que, na pandemia, a pessoa colocava mochila, balde... Tudo que tivesse peso. Isso. Exatamente. Exercício pra trabalhar o ombro. Jogou pra cima. Uhum. Então, a gente consegue, aí, fazer um exercício completo, assim, bem dinâmico. Dá pra fazer uma barra. Com uma expressão inconstitucional. Uma elevação lateral, segurando também o pezinho. Uhum. Exercício deitado. Você faz o supino. Uhum. Uma barra aqui, ó. Peitoral, ombro e tríceps. Eu lembro que eu vi muito pessoal pegando botijão de gás, né? Assim, no meio, pra poder fazer inferior também. Uhum. Então, tudo vai da nossa criatividade e força de vontade, né? Mais ombro. Elevação frontal. Uhum. Subiu aqui. Agachamento sumô. Agachamento sumô, a diferença que a perna vai ser mais. Aberta. Uhum. Jogou pra fora, abduzida. Agachou. E os pés também, né? Desceu. Uhum. Então, aqui, a gente já fez uns 8 a 10 exercícios. Então, dá pra ter uma rotina em casa, né? Fora. E a gente consegue ter praticamente o mesmo efeito, né? Isso aí. Então, sem desculpas. É importante não ficar parado. Sem desculpas pra quem não tem tempo de ir na academia. Quem fala que não tem dinheiro, dá pra fazer em casa com o que a gente tem em casa, né? Com certeza. Fora a flexão, pular cola, né? Isso, abdômen. Abdômen. Aham. Muito bacana, então. Já ficou a dica aí pra vocês. O Bruno já deu um aulão aqui, ó. Tranquilo. Já não tem desculpa. Já não tem desculpa. Mas vamos aproveitar esse início de ano aí pra dar início, né? A uma alimentação mais saudável, a exercícios físicos também. Que isso tudo, gente, contribui pra nossa beleza. E é o que eu sempre quero trazer aqui pra vocês também, tá bom? A gente vai ficando por aqui e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.